Olá pessoal, no vídeo de hoje vou apresentar o antes e depois da capela de Nossa Senhora da Conceição localizada na cidade de Muricy, Alagoas como vocês podem observar, esse é o antes, como a capela ficou após as fotos cheias do ano de 2022 vamos adentrar aqui, rapaz, conseguimos observar que não sobrou muita coisa esse é o piso, piso original da igreja, daqui a pouco vou mostrar como a igreja se encontra atualmente nota-se que sobrou mesmo pouquíssimas coisas, apenas o altar, é esse que eu vou apresentar aqui a vocês ali ó, o espaço onde ficava guardado o Santíssimo Sacramento, as hóstias da Eucaristia sendo que essa igreja pessoal, essa capela, fica localizada próxima a Serra do Cruzeiro é muito conhecida pela veneração a Nossa Senhora da Conceição vou mostrar para vocês ali ó, o Cruzeiro da cidade onde muitas pessoas fazem romarias no tempo da quaresma, né, realizam penitências então ali fica localizado o Cruzeiro da cidade notem que não fica muito distante de onde está localizada essa capela é bem na zona rural mesmo da cidade, né vou mostrar agora a estrutura das paredes que resistiram à cheia notem que essa capela já resistiu muitas, muitas enchentes mesmo assim ó, sobrou pouquíssimas coisas o padre mandou derrubar o pouco que restou pois ofereciam riscos a quem residia nas proximidades pessoal, se estiver gostando do vídeo, deixe seu like se inscreva no canal, que eu vou apresentar agora como a capela está atualmente, foi inaugurada agora no ano de 2023 essa é a atual feição da capela de Nossa Senhora da Conceição notem que apesar de eles terem reerguido a capela existem algumas diferenças eu vou colocar aqui a foto original de como essa capela existia antes da cheia, né porém, o que vale mesmo é a intenção o piso já é outro, né não conseguiram substituir pelo mesmo porém, o altar continua o mesmo, né dedicado à Nossa Senhora da Conceição aqui, rapaz, eu realizei a filmagem alguns dias após a festa a imagem já está no local a capela ficou muito bonita e acolhedora, né serve para ser reverenciada a Nossa Mãe da Conceição aqui é o seu interior apesar de pequena, ela é muito bem espaçosa foi utilizada para a construção as telhas de plástico, né um tipo de PVC foi uma construção que durou cerca de um mês decorrente da ajuda de alguns políticos da região podemos ver como ficou o término dos trabalhos da igreja de Nossa Senhora da Conceição muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí